A vida Subiu os cabelos, pele estrada Subiu uma cortina de lágrimas trovada Tudo depende do ponto, do ponto da vida Do ponto de vista, do ponto da vida A mão lisa, a face enrugada O tempo passou para ela Tudo depende do ponto, do ponto da vida Do ponto de vista, do ponto da vida Do ponto de vista, do ponto da vida Do ponto de vista, do ponto da vida Do ponto da vida A vida é além da fachanda Não cria noção Para ela Do ponto de vista, do ponto da vida 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 Do ponto da vida